Olá a todos, o meu nome é Marco Miranda, sou aluno de mestrado no curso de Engenharia Física Tecnológica do Instituto Superior Técnico e estou a fazer a minha tese com os professores Agostinho Rosa e Tereza Pinheiro na área de Neurociência Musical. Sendo músico, compositor, melómano e estudante de Física, desde ter a idade que me recordo de ouvir música, pois o meu avô era mestre de guitarra portuguesa. À medida que fui crescendo foram surgindo questões. O que é a música? Por que motivo algumas sequências sonoras nos emocionam e outras nos causam desconforto? Qual o papel da percepção auditiva e musical neste processo? Como é que os sons afetam o processamento cognitivo e emocional? O som está presente diariamente na nossa vida, podendo ser agradável ou desagradável, e podemos defini-lo como um fenómeno vibratório que advém de qualquer variação de pressão e que entra no ouvido por forma de ondas. Com três características volucrais, frequência, intensidade e timbre. Pode ser considerado um fenómeno físico, dizendo respeito à fonte sonora e à propagação do som através do meio, ou psicofísico, referente à audição desse fenómeno e à sensação que provoca no ouvido. A música é experienciada através da ativação simultânea de um número surpreendente de regiões do cérebro, que estão ligadas de forma complexa através de uma vasta rede neuronal. Ouvir música envolve dois processos principais, as respostas perceptiva e emotiva. Através da perceção, reconhecemos as características físicas da música, o ritmo, a harmonia e a tonalidade. A resposta emotiva invoca sentimentos, como tristeza, alegria e sensação de baixa vida. A minha tese tem como objetivos caracterizar e mapear as alterações dos sinais EEG em voluntários submetidos a estímulos auditivos e desenvolver processos com utilidade na neuromodulação, com vista à aplicação na área clínica e na melhoria do desempenho cognitivo. Recorrendo à técnica de eletroencefalografia, será possível registar e caracterizar as alterações das ondas cerebrais delta, beta, alfa e beta em vários voluntários, procurando verificar e avaliar estatisticamente se estímulos auditivos de diferentes níveis de estruturação provocam alterações dos estados emocionais e cognitivos, apontando para diferentes percepções auditivas e emocionais. O eletroencefalograma, designado por EEG, consiste no registro da atividade elétrica do cérebro, obtido através da colocação de elétrons na superfície do corpo cabeludo, usando um capacete, hardware e software próprios. As descargas neuronais produzem uma pequena corrente elétrica que nos permite saber quando e com que frequência os neurónios disparam, conseguindo detetar a atividade neuronal com uma resolução de um milésimo de segundo, sendo as diferenças de potencial detetadas na ordem dos 30 a 100 microvolts. O sinal EEG captado nos vários canais é decomposto num espectro de frequências, em que a cada uma das bandas de frequência atribuiu-se um nome, estando estas associadas a diversas características na atividade do córtex cerebral. Neste estudo, pretende-se verificar se os estímulos auditivos, nomeadamente a música com diferentes níveis de estruturação, provocam alterações nos estados emocionais e cognitivos. Para testar esta hipótese, serão criadas quatro categorias de estímulos auditivos. Posteriormente, analisar-se-á estatisticamente a existência ou ausência de alterações significativas dos sinais EEG para as várias ondas cerebrais nas quatro categorias sonoras. Avaliada a eficácia dos estímulos auditivos que propiciam um aumento do desempenho cognitivo e numa perspectiva de neuromodelação, pretende-se ainda verificar a consistência, repetindo a exposição destes estímulos nos voluntários. A neuromodelação é um tratamento clínico que permite modificar e modelar o sistema nervoso central, cérebro e medula, e ou um sistema nervoso periférico, nervos periféricos, nas patologias como doença de Parkinson, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, tinnitus ou zumbido, distúrbio cognitivo, AVC, epilepsia, ansiedade, entre outras, inibindo ou estimulando neurotransmissores responsáveis por alguma função ou comportamento. Este estudo pretende desenvolver processos com utilidade na neuromodelação, enquanto técnica não invasiva e, como alguns estudos apontam, revelar-se eficaz como terapia no tratamento de doenças neurológicas e psiquiátricas, bem como melhorar o desempenho cognitivo. Obrigado por terem assistido.